Pessoal, estamos juntos de novo aí na nossa terceira aula de percussão corporal. Aqui eu tenho que essa aula vai ser um pouco mais curta, o tempo de duração dela, as outras anteriores teve em média 20 minutos mais ou menos, essa vai ser um pouquinho mais curta pra gente ter bastante tempo também de praticar os exercícios e ver como que vai se desenvolvendo nesse tempo aí, certo? Na aula passada eu tinha colocado uma variação, né, utilizando as figuras de semínima e pausa de semínima e aí eu fui colocando, organizando pausa primeiro no segundo tempo, depois no terceiro, depois no quarto e depois no primeiro. Por que que eu coloquei no primeiro depois? É, primeiro pra gente se familiarizar, né, com essa questão de saber que o que é o silêncio e aí a gente já começar com o silêncio, às vezes já causa uma confusãozinha um pouquinho maior. Então, baseado nisso eu preferi deixar a pausa, a primeira pausa de semínima por último. Então, ficou no dois, no três, no quatro e aí depois no um, certo? É, por que que a gente tá fazendo isso? Eu quero que a gente entenda bem essa questão, é, do tempo pra depois a gente começar com as subdivisões, né, e aí também tendo uma variação maior de ritmo, é, mas de início é bem pra isso mesmo assim, pra gente conseguir compreender, é, de fato o que são, o que é o pulso, o que é essa figura de semicolcheio, semínima, né, pra depois a gente ir pra semicolcheio, que aí vem depois, é, colcheio e aí depois semicolcheio, que são as subdivisões, né, mas aí no decorrer eu vou explicando, vai ficando mais fácil. Então, até agora, a gente tá usando simplesmente essas duas aqui, ó, são essas figuras aqui, a pausa, de, de, semínima e a semínima, né. Então, os ritmos corporais que a gente vai usando, que a gente vai começar a fazer agora, é, sempre vai ser, por enquanto, baseado nisso aqui e com o passar a gente vai, vai vendo os outros, tá. Então, na aula passada, eu tinha sugerido, né, pra colocar um metrônomo, né, e aí a partir do uso do metrônomo a gente começar a contar e sofejar, né, fazer com a boca as notas. Então, eu vou fazer na sequência que tava lá com a boca, é, e aí vocês tentem fazer junto ou, ou, aproveite pra entender aquilo que não entendeu, tá. Então, eu vou começar a fazer, no primeiro vai ser a pausa, são quatro tempos, né, um, dois, três, quatro, vou fazer a pausa no segundo, depois no terceiro, depois no quarto e por último, no primeiro. Depois a gente vai ver outras variações da percussão corporal que a gente consegue fazer isso também, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu metrônomo, e aí vocês coloquem aí o de vocês. É, que nem eu falei, a gente pode usar também a música, né, mas com o metrônomo é bom porque a gente entende legalzinho como que é as divisões, e na música a gente já dá um sentido mais musical, porque ficar também com essa cara só de exercício, às vezes fica meio tedioso, né, então você coloca, já consegue acompanhar a música, fica mais, mais legal de fazer. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, um, sempre assim, né, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, pausa, três, quatro, certo? Então, eu vou fazer desse jeito aqui, sempre que tiver a nota, vai ser tá, e quando não tiver nada, a gente só vai ouvir o metrônomo que é o silêncio, tá? Então, eu vou contar quatro fora e a gente começa a fazer, certo? Então, fica assim, ó, um, dois, três, quatro, tá, 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 tá. Certo? Agora, no três, então, ó, um, dois, terceiro, pausa e quarto, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, uma fora e aí o ponto depois dos outros. Então, ó, um, dois, três, quatro, tá, 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 tá. Agora, no quarto, então, começo, no terceiro, quarto, pausa, tá, 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 tá. E agora no primeiro Então a gente conta Primeiro o pause e os demais Toca normal, canta, sofreia Um, dois, três, quatro Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Certo? Então isso aí é só pra retomar um pouquinho Da aula passada Na aula passada também a gente começou a fazer o exercício Tudo contando Até quatro, né Mas e já de início Percussão corporal que foi aquele Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar Variações Usando as mesmas figuras Mas possibilidades de mudança De ritmo, né De sonoridade que a gente pode usar Então a primeira foi isso, né Que foi o Um, dois, três, quatro Então, ó Peito Estalo Palma Estalo O segundo que a gente vai fazer Também contando até quatro Ao invés de fazer peito Estalo A gente vai fazer Peito Peito Estalo Palma Então, ó Peito Peito Estalo Palma Né Então, fica, ó Um, dois, três, quatro 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 Agora, uma terceira opção A gente vai fazer Peito Estalo Estalo Palma Peito Estalo Estalo Palma Tá? Então, fica, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três 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 Um, dois, três, quatro Tá? E o quarto Fica Peito Estalo Palma Palma Peito Estalo Palma Peito Estalo Palma Palma Peito Estalo Palma Palma Então, ficou, ó Vou fazer os quatro Na sequência Então, vai ficar Um, dois, três Quatro 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Então essas são variações aí, né? Eu vou colocar o metrônomo, pra gente fazer com o metrônomo e ouvir a sonoridade que fica. Depois, a gente vai fazer todos eles sempre com a pausa no primeiro tempo, pra gente ver também uma outra possibilidade de variação. O que é a dica que eu dou? Tenta fazer junto comigo, né? Na medida que eu vou fazendo, e vai sempre pensando que vai ser sempre as mesmas figuras, né? Que é essa figura de semínima, e a pausa de semínima que a gente vai usar depois. Então, na medida que a gente for fazendo, vai fazendo comigo e sempre pensando. Tudo que eu toco é sempre essa figura aqui, ó. Que é a semínima, certo? E aí o que não tocar, vai ser aqui a pausa, certo? Então, eu vou colocar o metrônomo, pra gente ir fazendo aí. Ó, fazer o primeiro agora, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Certo? Agora eu vou fazer o segundo. Então, vai lá. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou fazer o terceiro, tá? Então, vai lá, ó. Um, dois, três, quatro. E agora, pra encerrar essa variação, né? É... O quarto. Agora eu vou dar uma aumentadinha aqui na velocidade. Pra ver como fica mesmo assim, um pouco mais rápido, já com um jeito de ritmo mesmo, né? Não tanto de exercício, tá? Um, dois, três, quatro. Dois. 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 Agora o quarto. Certo? Então, agora, eu vou fazer o exercício, é... As quatro variações com pausa no primeiro. É... Eu vou fazer duas vezes normal, né? Sem a pausa. E aí, depois, as outras vezes que eu vou fazer já com a pausa no primeiro tempo. Tá? Então, eu vou fazer o primeiro. E aí, eu vou fazer na sequência que eu já tinha feito, tá? Então, o número um fica isso aqui, ó. Tentem fazer junto. Tentem acompanhar. E se possível, quem não tem, assim, nenhuma prática de escrita, começar a tentar escrever. Pega um papelzinho aí, tenta fazer as figuras, né? Na medida que eu tô falando que é pausa, que é escrita e de percepção de tiro. Aquilo que não tem som, sempre é a pausa. Certo? Então, eu vou colocar o metrônomo aqui, ó. De fazer, eu vou dar uma diminuída pra ficar mais fácil de compreender. Então, ó. O primeiro... Com a pausa... Vai ser duas, normal, e uma com a pausa... Mais duas, perdão. Com a pausa no primeiro tempo. Todos que eu vou fazer sempre vai ser a pausa no primeiro, tá? Então, vai ficar isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro... Um... De novo. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Certo? Esse foi o primeiro. O segundo, agora. É... Que são... Que é peito, peito, estado e peito. Certo? Vai ficar, ó. Um, dois, três, quatro... 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 De novo. Um, dois, três... Agora, o terceiro. Que é... Peito, estado, estado e palma. Peito, estado, estado e palma. Certo? Vai, então. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 E agora para a gente encerrar essa sequência, essa variação do quarto que era feito, estalo, palma, palma certo? Então lá, duas sem pausa, duas com pausa depois eu repito, né? Tá bom? Vamos lá 1, 2, 3, 4 Tá certo? Então por hoje é isso aí espero que vocês pratiquem, né? Tentem fazer junto que vai facilitar e na medida do possível quem conseguir já tentar ir desenhando as figuras, né? Que é essa figura de semi-poxeia perdão, de semi-minima e a pausa de semi-minima Tá? Então sempre que tiver silêncio a pausa sempre que tiver nota a figura aqui do tempo Tá bom? Então obrigado os abençoe a todos até uma próxima Tchau